Boa noite, boa tarde! Você que tá ligadinho no Portal Litoral Norte, agora dá uma olhadinha como que está a Praia Grande. Estamos aqui terça-feira, o calor, hein? Estamos com 31 graus de sensação térmica, 28 graus aqui em Ubatuba, mas parece que não, né? Dá uma olhada no clima como que tá. O cenário, galera, muita névoa. E aqui a gente vai registrar pra você como estão as condições da pista. Então o trânsito, galera, pra quem tá vindo pra cá, na direção de Caraguatatuba, saindo aqui da Praia Grande, você vai enfrentar um trânsito devido ao Sigpare lá na Praia do Lamberto, lá do Perequemirim, né? Para a Praia do Lamberto. Então vamos com a gente que eu vou mostrar. Mas antes, já vou deixar um recado. Fica até o final, porque hoje vai ter promoção, tem seleção brasileira e vai ter o quê? O placar premiado. Então fique espertinho aí no canal, porque daqui a pouco vai sair pra você dar o seu palpite e você pode ganhar um drink. É isso mesmo, nós vamos dar pra você um drink especial de Mipanachê. É isso mesmo, você jantando lá na pizzaria Apocalipse, você vai ganhar esse drink e nós vamos pagar pra você, tá bom? Mas válido pra esse final de semana. Então acerta o placar aí, o placar da seleção. Hoje, Brasil e Paraguai. Então fica ligadinho aí que neste conteúdo nós vamos passar a instrução pra você até o final, porque referente ao placar e você já ali vai deixar o seu palpite. Acertando, ganhou, tá bom? Mas vamos com a gente, porque eu vou explicar mais. Vamos lá, vamos seguir pra você ver como que tá esse trânsito. Nós viemos de lá da Praia do Lázaro. Que trânsito, hein, galera? Vem com a gente, então! Vem com a gente, então! Vem com a gente, então! E já estamos aqui, passamos a Praia das Toninhas, estamos indo agora na direção da Praia da Enseada. Obrigado você que deu o like! Muito obrigado! Eita! Chegou aqui, ó! Muito obrigado também, viu? Você que contribuiu com o nosso canal, com o seu joinha, estamos felizes da vida. E se você tá ligado conosco, é importante você saber, olha só, aqui é o mirante da Enseada, né? Muita gente não conhece. Passando aqui você pode encostar, tirar altas fotos, registrar o seu momento com a sua família. Show demais! Estando com a gente, sempre bom ter você por perto. Eita! Mais uma pessoa se inscreveu no canal. Estamos chegando praticamente a 19 mil inscritos. Nós só temos a agradecer. Eu e a Rê sempre estamos trazendo pra você conteúdos de praia, passeios. Falamos de vagas de emprego e muito mais. Então se inscreva e não perca nada. Faça como essa pessoa e nosso amigo, nossa amiga aí que se inscreveu. Olha só o trânsito que tá aqui, galera. Que trânsito nessa terça-feira, hein? Se você tá vindo pra cá, é importante você que ainda... Ah, talvez tem gente aí pensando que eu tô, né, na realidade praticando algo ilegal de estar aqui no corredor. Não tá não, porque é nova lei aí, você viu aí? Volta aí e leia. A nova lei permite que agora a moto utilize esse espaço, porque imagina se fosse a moto um atrás do outro do carro aqui. Meu Deus, ia estar um trânsito até o Rio de Janeiro, não ia não? Então por isso que a moto tem essa facilidade. Mas é perigoso, hein? Falando em ser perigoso, na volta do domingo do feriado aí nós vamos ainda trazer esse conteúdo. Então fica ligado que a gente tá preparando pra subir. Talvez hoje ainda nós gravamos um acidente. E quase eu e a Rê fomos atropelados, galera. Então fica ligado aí. Uma pessoa totalmente irresponsável passou pelo acostamento. Eita, pessoal que não respeita. Eita, ser humaninho que não respeita o acostamento, hein? É, quase atropelou a gente. Perdeu o controle, derrapou e ainda saiu nervosa. Que isso? A pessoa tá no acostamento, quase pegou a moto. Meu Deus do céu. E estamos chegando então aqui, ó, no finalzinho. Vamos ter que encostar, né? Pra aguardar o seguir, pare. E deixo aqui já o recado pra você. Você acertou o placar? Nesse vídeo já deixa o seu comentário. O que você acha? Paraguai ou Brasil? Deixou? Acertou o placar? O primeiro. Não vem com conversinha não, hein? O primeiro vai ganhar um Demi Panaché. Lá na pizzaria, lá Apocalipse, na rua Carlos Drummond de Andrade, número 77. Uma pizzaria premiada como a segunda melhor pizza do Brasil. Então você não pode perder a chance de jantar naquele lugar e ainda ganhar uma bebida muito agradável. Que é um vinho, né? Um vinho rosê. Que é como se fosse, galera, como se fosse uma champanhe. É um vinho rosê misturado com limão siciliano. Então você vai amar. Eita, uma delícia. Você vai ganhar esse presente de nós, tá bom? Então eu fico te aguardando. Já participa, já. Já deixa aqui o seu placar. O jogo é de hoje, hein, galera? É, nós estamos aqui pra falar sobre o jogo do Brasil e Paraguai nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024. Então ganhou, acertou, ganhou. Ganhou. E você pode vir pra cá só nesse final de semana. Então desce pra trás pra pegar o seu prêmio, hein? Então vai estar na descrição a regra, pra você ficar bem claro, pra não ficar um negócio assim meio que mal conversado. Vai estar tudo escrito aí nas regrinhas da descrição, tá bom? E vamos até lá. Nós estamos chegando agora aqui na praia Perequemirim. Na praia do Perequemirim estamos chegando. Olha o solzão aí. Eita sol, esquenta tudo aqui. É, muita gente tá vindo pra cá e tá vendo essa neva, tá se assustando, mas o calor tá bom. Tá gostoso. E vamos seguindo, galera. Vamos agora subir, porque nós vamos em direção à praia do Lamberto e depois à praia do Saco da Ribeira, finalizando esse conteúdo. E aqui eu deixo pra você mais imagens dessa pista. É, passamos o trânsito aí, você viu? Tá sendo feito o recapeamento da pista, agora com o olho de gato nas faixas. Vai ficar muito bom pra que muita gente que vem pra cá sofria com a pouca visibilidade da pista. Então, mais segurança. Olha aí, que lindo ali, hein? Você viu? A praia Saco da Ribeira lá do outro lado. É bom demais, Ubatuba. Estamos te esperando. E se você quer vir pra cá, nós vamos chegar agora na praia do Lázaro, galera. E se você vem pra praia do Lázaro, você pode contar com a Casa do Lázaro. Isso mesmo. A Casa do Lázaro com três suítes, área gourmet. Fantástico pra você vir curtir com a família. Olha o mirante do Saco da Ribeira aqui. Top demais, né, galera? E aí, você vem com a família. 250 metros da praia, a Casa do Lázaro. Piscina e tudo mais, hein? Então, vem pra cá. Anota aí já o telefone pra você fazer a sua reserva. Estamos aqui sempre pontificados pra trazer o melhor pra você. Então, curta, compartilhe. Não deixe o canal sentir saudade de você. Muita gente, às vezes, assiste hoje e volta daqui seis meses. Não faz isso, não. É, porque é bom demais ter você por perto. Muito obrigado você que tem mandado sempre mensagem pra nós. Tem muita gente aí, né, participando. E a gente ama a sua participação. Bom demais, bom demais ter vocês por perto. Deixo aqui a gratidão de vocês terem ficado até aqui. Um forte abraço a todos, Deus abençoe. E até o próximo conteúdo, se Deus permitir. Olha aí, hein? Brasil e Paraguai, qual é o placar? Participe! Acertou, ganhou. E ficaremos muito felizes de presenteá-los.